Pra você que me quer viver, em Maria eu sou de você, em Maria eu sou de você, em Maria é Maria, em Maria é Maria. Semana Maria, 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 semana Maria Obrigado. 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 Obrigados. Obrigado. 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?